Vou contar pra esta igreja o que aconteceu Na vida de um homem cego que chamava Váquimeu Ele ouviu naquele dia que Jesus ia afastar Usou a sua fé, começou o nosso aclamar Ele clamava Jesus, venho de Davi E misericórdia do Teu peru, amém Só uma ordem que veio de Jesus Ele abriu os olhos, podia enxergar a luz A palavra diz que o cego batimeu Jogou a sua gafa, foi ao encontro de Jesus Ele acreditou que o milagre ia acontecer Jesus está aqui, hoje vai pra você Ele clamava Jesus, venho de Davi E misericórdia do Teu peru, amém Sou uma ordem que veio de Jesus Ele abriu os olhos, podia enxergar a luz E como um batimeu, continuo a aclamar E cheio do céu, rezar, contemplar A tua vitória, preparada está Pois quem por Ti peleja é o grande Jeová Ele clamava Jesus, venho de Davi E misericórdia do Teu peru, amém Sou uma ordem que veio de Jesus Ele abriu os olhos, podia enxergar a luz E misericórdia do Teu peru, amém Joga fora a capa, se consagra meu irmão Entre nessa peleja, com jejum e oração Como foi govado em meu, Jesus vai te curar E tu vai dizer ao mundo, foi o grande Jeová Ele clamava Jesus, filho de Davi E misericórdia do Teu peru, amém Sou uma ordem que veio de Jesus Ele abriu os olhos, podia enxergar a luz Ele clamava Jesus, filho de Davi E misericórdia do Teu peru, amém Sou uma ordem que veio de Jesus Ele abriu os olhos, podia enxergar a luz E misericórdia do Teu peru, amém A tua vida me antebolta Porque assim como fui com Abraão Eu Te darei força e tenderei as minhas mãos A Tua fé salvada lhe será Mas o Teu Deus contigo estará Pra Te dar força, aumenta Tua fé Dará Tua vitória e te exaltará Ele é Jesus, Ele é Senhor Ele é tremendo, é nosso salvador Ele é Jesus, Ele é o Senhor Ele é tremendo, é nosso salvador Ele é o Senhor Levanta Tua cabeça, carrega Tua cruz Começa Tua beleza, contigo está Jesus Ele não deixa seu filho perecer Mas a Tua vitória você vai agradecer Ele é grande, é Deus tremendo O Deus que vai te surpreender Ele é Jesus, Ele é Senhor Ele é grande, é nosso salvador Ele é Jesus, Ele é o Senhor Ele é Deus tremendo, é nosso salvador Ele é Jesus, Ele é o Senhor Ele é tremendo, é nosso salvador Ele é Jesus, Ele é o Senhor Ele é tremendo, é nosso salvador Assim como o exército prepara meu irmão Vai entrar nesta peleja em jejum e oração A presença do teu rei abre teu coração Quando o rei disser meu filho, qual tua perdição? Se está doente, ele vai te curar Se esta crise vai te consolar Se está sofrido, tua vida vai mudar E se antes do rei quiser foi te apresentar Era fiel a Deus, tinha vida no altar Sanifica tua vida, que Deus vai operar E assim como o exército, ele vai te exaltar Se está doente, ele vai te curar Se esta crise vai te consolar Se está sofrido, tua vida vai mudar Quem se mantém fiel na presença do Senhor Ele porque peleja é grande seu amor Você foi exaltada na presença do Senhor E foi abençoada, mulher de grande valor Se está doente, ele vai te curar Se esta crise vai te consolar Se esta crise vai te consolar Se esta sofrido, tua vida vai mudar Se esta doença, ele vai te curar Se esta crise vai te consolar Se esta sofrido, tua vida vai mudar Ouvir a tua voz Grande é o teu gemido Mas eu sou teu Deus Tu és o meu gemido Abre tua boca Pra me glorificar E diante do mundo Eu vou te exaltar Sou Deus forte Sou Deus fiel O poderoso Rei de Israel Tua vitória Vem para que está E o meu nome E o meu nome Tu glorificar Te provo num fogo Na portânia da prisão Mas olha para o alto Grande é teu galatão E nesta beleza A vitória vou te dar Deus a tua fé E o mar E o mar te abrirá Sou Deus forte Sou Deus fiel O poderoso Rei de Israel Tua vitória Preparada está Se o meu nome Se o meu nome Tu glorificar Que lá do deserto Ouvi o teu clamor E as tuas lágrimas E as tuas lágrimas Contemplei a tua dor Mas não desanime Pois eu sou o Senhor Estarei contigo Aonde quer que for Sou Deus forte Sou Deus fiel O poderoso Rei de Israel Tua vitória Preparada está Se o meu nome Tu glorificar Sou Deus forte Sou Deus fiel O poderoso Rei de Israel Tua vitória Preparada está Se o meu nome Tu glorificar Tua vitória 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 A Bíblia diz Que Jesus chorou Glorava pra Jerusalém Tua vitória Tua vitória Teu povo Na perdição E rejeitava O teu nome Também Foi lá na cruz O grande preto Ele pagou Sobrendo as flores E as prisão Crucificaram o Salvador E na ousidade te chamar Para o teu nome te glorificar Sangue puro derramou na cruz Foi este preto para te salvar Foi lá na cruz O grande preto ele pagou Não prendo as cores e a fridão Prontificarão o salvador O meu irmão é tempo de orar Colocar tua vida no altar Jesus Cristo virá voltar A tua igreja vai arrebatar Foi lá na cruz O grande preto ele pagou Não prendo as cores e a fridão Prontificarão o salvador Foi lá na cruz O grande preto ele pagou Não prendo as cores e a fridão Prontificarão o salvador Estarei contigo Aonde você for Foi esta promessa do meu salvador Continuo olhando Carregando tua cruz Volte da vitória Porque o alto preço Eu já paguei na cruz Sou o alto preço Sou o leão Vem me ajudar, pesado em minha cruz Mas pra te dar vitória, estou abrindo o mar Abre tua boca, vai me glorificando Eu vou te exaltar Sou o leão da tribo de Judá Oferendo eu quem impedirá Pois no meu sangue, venho a fé da cruz Vou te dar vitória, porque estou cheio E nesta peleja não terei que me lijar Pois eu sou contigo, sou grande Jeová Na terra e no céu, eu sou o poder Ouvindo, orando, esse é o caminho pra você vencer Sou o leão da tribo de Judá Oferendo eu quem impedirá Pois no meu sangue, ferramenta a cruz Vou te dar vitória, porque sou Jesus Sou o leão da tribo de Judá Sou o leão da tribo de Judá Oferendo eu quem impedirá Pois no meu sangue, venho a fé da cruz Vou te dar vitória, porque sou Jesus Está chegando ao fim, já que o tribo vai voltar Vou buscar a sua igreja, pra com ele morar O mundo está incrível e te prepara, meu irmão Entre nessa peleja, enche de um em oração Jesus prometeu, ele cumprirá A sua igreja, a sua igreja vem arrebatar Pois anjo do pé, o pai vai aparecer Com poder e glória, bem-vinda a você Os pais contra os filhos, filhos contra o pai Irmão contra irmão, filhos contra o pai E em demonião E dentro da igreja, o amor está a desviar É o cumprimento da palavra, o Deus tem que estar Jesus prometeu, ele cumprirá A sua igreja, a sua igreja vem arrebatar Pois anjo do céu, o pai vai aparecer Com poder e glória, bem-vinda a você A qualquer momento, isso vai acontecer Com poder e glória, Jesus Cristo vai acontecer Coloque tua vida, diante do altar Pra naquele dia, você não ficar Jesus prometeu, ele cumprirá A sua igreja, a sua igreja vem arrebatar Pois anjo do céu, o pai vai aparecer Com poder e glória, bem-vinda a você Jesus prometeu, ele cumprirá A sua igreja, a sua igreja vem arrebatar Pois anjo do céu, o pai vai aparecer Com poder e glória, bem-vinda a você A sua igreja, a sua igreja vem arrebatar Pois anjo do céu, o pai vai aparecer Depois de olhar ao pé do seu mestre, pregado numa cruz, sem uma palavra, seu sangue derramou. E naquela hora o mestre respirou, e naquela cruz, sentindo grande dor, foi a prova suprema do seu imenso amor. E hoje Jesus é seu amor de paz, que aqui na terra muitos estão a rejeitar. O grande sacrifício, que ele fez naquela cruz, dando sua vida para nos salvar. E naquela cruz, sentindo grande dor, foi a prova suprema do seu imenso amor. Está chegando o dia, que Jesus vem nos buscar, glória e poeias, mantões cerebriais. E naquela cruz, sentindo grande dor, foi a prova suprema do seu imenso amor. E naquela cruz, sentindo grande dor, foi a prova suprema do seu imenso amor. E naquela cruz, sentindo grande dor, foi a prova suprema do seu imenso amor. E naquela cruz, sentindo grande dor, foi a prova suprema do seu imenso amor. E naquela cruz, sentindo grande dor. Sou Deus que cumpre, sou Deus que faço Pois para mim não tem barato Sou Deus que mato, faço reviver Tua vitória a todo o que crer Enxuguei com as lágrimas, vintei contigo no deserto Quando pensava em que estava sol, eu estava por perto Me coloquei no colo, consolei meu coração Eu te derramo sobre mim, minha união Sou Deus que cumpre, sou Deus que faço Pois para mim não tem barato Sou Deus que mato, faço reviver Tua vitória a todo o que crer Sou Deus que cumpre, sou Deus que faço Pois para mim não tem barato Sou Deus que mato, faço reviver Tua vitória a todo o que crer Como João Batista eu vou te levar Lá para o deserto pra te me falar E dizer ao mundo que eu sou a luz O caminho certo pra você passar E hoje Jesus conta com você Pra falar ao mundo do seu poder O seu sangue puro que perdeu da cruz Dando sua vida para te salvar Não foi a voz que reclamou no deserto Anunciando a vida de Jesus Hoje é você quem vai anunciar Que Jesus morreu na cruz para te salvar E hoje Jesus conta com você Pra falar ao mundo do seu poder O seu sangue puro que perdeu da cruz Dando tua vida para te salvar Antes de Jesus tua vida mudará Ele tem poder para te transformar Com braços da fé tenta te esperar Convida você quem vai anunciar Convida você pra com ele morar E hoje Jesus conta com você Pra falar ao mundo do seu poder Do seu sangue puro que perdeu da cruz O seu sangue puro que perdeu da cruz Dando tua vida para te salvar Hoje Jesus conta com você Pra falar ao mundo do seu poder Do seu sangue puro que perdeu da cruz Dando tua vida para te salvar A fé está vivendo o dia de tribulação Jesus vem buscar seu povo Jesus te prepara meu irmão Vai ter de hábito e de grande gemido Mas Jesus vem buscar seu escolhido Choro e alegria vão se misturar Quando a trompeta ecoar Jesus teu nome a chamar Para voer e morar O rei está voltando Como ele prometeu Dessa promessa muita gente se esqueceu Jesus virá dos céus Com seus anjos e muita glória Teus filhos cantarão Teus filhos cantarão O hino da vitória Júri e alegria Júri e alegria vão se misturar Quando a trompeta ecoar Jesus teu nome a chamar Para voer e morar Teus filhos cantarão Teus filhos cantarão Teus filhos cantarão Jesus prometeu Jesus prometeu E ele cumprir Jesus prometeu E ele cumprirá Arrebatar teu povo Que não a vida No altar Choro e alegria vão se misturar Quando a trompeta ecoar Jesus, teu nome a chamar Para com Ele te morar Choro e alegria vão me curar Quando a trompeta ecoar Jesus, teu nome a chamar Para com Ele te morar Choro e alegria vão me curar Quando a trompeta ecoar Jesus, teu nome a chamar Para com Ele te morar